Yeah, lights out Estefania Fazendo sonho, quero te amar Me dá o seu calor, me deixa ser a sua flor E quando te vejo amar, sinto meu corpo vibrar E queimo de vontade, quero viajar com você Hey, my baby, não vou te dar prazer ou não Uma noite quente de amor Olha pra mim, vou te levar Hey, my baby, me dá um beijo Oh, não, eu penso que você é pra mim Mas eu não acredito mais, oh, não Mas eu preciso de você Para poder viver Mas eu preciso de você Eu te quero You are my sweet tea I think of you every day I want your heart Please, take me in your arms When I see you You drive me crazy Baby, I wanna love you But tell me you love me too Baby, I want you tonight Give me your body I need to feel you close to me I need to feel you close to me Baby, I want you to be close to me Please, take me in your arms And kiss me I know someday you'll be mine You're everything to me I need your love, baby, baby I want you, I'm nothing, oh And I want you I want you Gosto de você, não me faça esperar Quero você, vem me dar o seu amor Segue, mas eu preciso de você Você, amor, para poder viver Mas você deve saber Eu quero, eu te quero Estefania